Milton Lamas, o goiano natural de Santo Antônio da Barra, cidade a pouco mais de 50 quilômetros de Rio Verde, ficou conhecido nacionalmente por compor letras apaixonadas. Desculpe se outra vez você me encontra emocionado, estou apaixonado e revoltado por você. Milton foi o autor da música de maior sucesso do cantor Leonardo. A canção chegou a virar nome para programa de TV. Em 2013, nessa participação no programa Legendários, aqui mesmo na Record, Leonardo contou como conheceu Newton e como a sua vida literalmente se transformou entre tapas e beijos. Mas só que é um grande compositor, está vivo até hoje, chamado Milton Lamas, e ele cantando essa música. Aí quando ele desceu do palco, ele passou lá, bateu no vidro assim do carro e falou, meninos, eu tenho uma música para vocês. Falei, qual que é? Ele falou assim, vou cantar só o refrão. Aí começou a cantar entre tapas e beijos. Eu falei, cara, que música diferente, bicho. Totalmente diferente de tudo que eu estou cantando aí, né? Aí eu falei assim, quando acabar o show nosso aqui, eu vou lá na sua casa pegar música. 40 quilômetros, você sentiu que era música? Acabou o show, molendo, fomos para Rio Verde, fomos para Rio Verde, pegamos a música com ele, gravamos um violãozinho seco, nós trouxemos para São Paulo e gravamos com tapas e beijos, cara. Deu esse estouro que deu aí. Sempre em shows e gravações especiais, Leonardo lembra com muito carinho de Newton, que de forma especial, ele acredita ter contribuído para o avanço de sua carreira. Se não fosse esse compositor que está presente aqui hoje, eu estava catando feijão na bosta até hoje. Aos 67 anos, ele chegou e com uma notícia que foi difícil para todos nós acreditarmos. Depois de enfrentar vários problemas de saúde, Newton Lamas, que foi cantor, ator e até vereador, hoje voltou à Câmara Municipal aqui de Rio Verde, mas para a última despedida. E foi uma despedida marcada por muita emoção. Amigos e fãs fizeram questão, de alguma forma, prestar a última homenagem ao cantor. Realmente foi uma grande perda, Newton Lamas, meu amigo de infância, posso dizer que comecei primeiro que ele, mas posso dizer que começamos juntos assim, né? Ele representa na música popular brasileira, na música brega, na música sertaneja, né? É um ícone da música e realmente a perda foi muito grande. Agora nesse momento é só um sentimento de saudade, né? Que vai ficar para todo mundo, porque ele era muito querido, uma pessoa muito amada, considerado mais apaixonado e criou uma paixão. Todo mundo criou uma paixão por ele, né? Com as músicas dele. Então, o sentimento agora é só de saudade. Hoje de manhã, em uma outra homenagem mais que justa, o corpo de Newton Lamas, que passou a noite sendo velado na Câmara dos Vereadores, foi levado até a sua cidade natal, no carro do Corpo de Bombeiros. Para Regis Lamas, braço direito do pai, é difícil lidar com a realidade. O jovem, que também é do ramo da música, ainda não sabe se vai continuar na carreira. Não me vejo na estrada sem ele, são muitos anos. E até mesmo o pai em casa, agora, nesses últimos oito meses, sempre que eu chegava de shows, ele estava acordado me esperando para saber como é que foi. Como será o amanhã sem o Newton Lamas? É a pergunta que, nesse momento, a família não vê resposta. E eu ainda não me vi, ainda não parei para pensar sem meu pai. Sem meu pai para estar me orientando, me ensinando. E eu não sei o que Deus tem preparado para mim, para a gente. No passar dos dias, a gente vai pensar se eu continuo, se eu dou um basta na carreira. E a saudade é imensa, vai ficar para sempre.